É, torcedor do Palmeiras, falaram do Abel Ferreira de novo, vocês acreditam? Vou explicar pra vocês nesse vídeo aí, segundo vídeo dessa sexta-feira, tem muita novidade, tô trazendo aí um caminhão cheio, carregado aí de notícias do nosso Alviverde Imponente, então já peço pra você que tá chegando, deixar aquele like, fortaleça a gente no like aí, se inscreva aí embaixo caso você ainda não seja inscrito, é de graça, e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo, certo? Compartilhe nossos vídeos aí, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, compartilha nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma palmeirenses que ainda não conhecem o canal terão oportunidade aí de virem a conhecer nossa resenha. Quero agradecer aos novos inscritos, muito obrigado mesmo pela força aí, vocês todos que estão chegando, vocês, mais uma vez eu digo e repito, vocês fazem o Alviverde acontecer, beleza? Bom rapaziada, sem mais delongas aí, estão falando do Abel de novo, mas dessa vez não foi o Jorginho, tá? Adivinha aí quem foi dessa vez, adivinha o torcedor do Palmeiras? Mano Menezes, falou outra vez do Abel e para surpresa, hein? Para surpresa aí, para minha surpresa e para surpresa de muitos, acho que vocês também vão se surpreender, ele elogiou o Abel Ferreira, meu Deus, hein? Olha só, o Mano aí dessa vez elogiou o treinador palmeirense em entrevista ao podcast Hoje Sim, apresentado por Kleber Machado, Mano citou o Abel mais uma vez após críticas feitas alguns dias atrás, vocês devem lembrar aí, né? Bom, abre aspas aí para o Mano Menezes, sem fazer comparação, eu gosto mais do que o Palmeiras do Abel faz. Para citar um time no Brasil, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por tudo que é feito, tanto como clube, como construção. Então, fecha aspas aí para Mano Menezes, eu me surpreendi, porque dessa vez o Abel foi citado e pelo Mano, novamente, que havia feito várias críticas aí, dessa vez foi elogiado pelo Mano Menezes. Olha, digno de aplauso dessa vez, viu seu Mano? Digno de aplauso. Eu acho que o Jorginho devia fazer o mesmo, hein? Eu acho que o Jorginho devia falar, né? Pô, a gente já falou aqui que esse amor, Jorginho, não correspondido, isso daí vai fazer mal para você. Então, eu acho que você tem que vir, né? Falar que você errou, elogiar o Abel. Não precisa ser amigo do Abel, mas tem que reconhecer. Tem que reconhecer, tem que ser um bom perdedor. Não sair atacando as pessoas do jeito que você fez, do jeito que o próprio Mano fez alguns dias atrás. Vários outros jornalistas, o Cuca, por exemplo, enfim, todos contra o Abel. Todos odeiam o Abel, por que será? Dessa vez, né, o Cuca aí fez elogios e ó, digno de aplausos aí, hein? E é digno do seu like, hein? Essa notícia, essa informação é digna do seu like. Deixa o like aí se você ainda não deixou, tá? E rapaziada, provável escalação aí do Palmeiras para enfrentar o Flamengo domingo. Vou passar aí para vocês, certo? Ó, o Abel acerta os últimos detalhes na manhã dessa sexta-feira, pensando no duelo de domingo com o Flamengo. Um provável Palmeiras aí, eu quero saber de você, se você mudaria alguém, se você acha que está legal esse time aí para enfrentar o Flamengo segundo colocado aí no Campeonato Brasileiro, tá? O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E lá na linha de frente, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. A novidade, como a gente já havia falado, é o Gustavo Scarpa que está retornando aí após não jogar o derby contra o Corinthians aí por conta... O pessoal falou fadiga muscular, né? Para não estourar e tal, mas o Scarpa estava com o pé desse tamanho. Não sei se vocês recordam o que eu falei aqui. Ele postou uma foto aí depois do duelo contra o Atlético Mineiro com o pé dele gigante e roxo. Então, ele foi preservado aí para não ter nenhum tipo de problema maior, né? Porque o Scarpa realmente está jogando muita bola, hein? Está mantendo um nível aí legal demais. Foi negociado aí com o Nottingham, vai fazer muita falta em torcedor. Então, quero que você comente sobre esse time. Deixe seu comentário aqui embaixo. Está legal, está ok, você mudaria alguém para enfrentar o Flamengo ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? E bom, rapaziada, de acordo aí com o portal IG, dirigentes de gigante europeu entendem que valores entre 110 e 137 milhões de reais são valores ok para comprar Danilo. Mas o Vedão rechaçou liberá-lo neste semestre. O que vocês acham? Só lembrando, Mônaco, Milan, Olimpique de Marsella, Real Madrid, Barcelona, vários clubes interessados aí no futebol do Danilo, tá? Então, os caras aí não foi revelado, né? Quem são esses... De que clube são os dirigentes aí? Mas, enfim, eles entendem que os valores entre 110 e 137 milhões de reais são valores ok para comprar o Danilo. O que vocês acham? Esses valores aí, chega uma proposta dentro desses valores, vocês venderiam o Danilo? Acham que são uma proposta, que é uma proposta legal para vender o Danilo? Ou vende por muito mais? O Palmeiras entendendo aí que o Danilo pode, né? Render muito mais, pode se valorizar muito mais, rechaçou aí liberar neste semestre. Eu acho que o Danilo vale muito mais. Ele se perdeu um pouquinho depois que foi para a seleção brasileira, né? Teve tudo aquilo, pô, o Danilo não jogou, falta algo a mais, ele precisa se enturmar, timidez, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele voltou da seleção brasileira um pouquinho abaixo, mas parece que já está retomando de novo o seu bom futebol, tá certo? Então, deixa o seu comentário aqui embaixo. Valores entre 110 e 137 milhões de reais são valores ok para vender o Danilo? Deixa o seu comentário aí, tá bom? E, gente, mais uma saída aí, tá? Mais uma saída no Palmeiras. O Palmeiras que está liberando muita gente da categoria de base, né? A gente sabe aí que tem vários clubes em cima. O Palmeiras usa a sua base, sim, para fazer dinheiro também, tá? Porque são muitos jogadores, não tem como. Já pensou todos os jogadores ali do sub-17, sub-20, subirem para o profissional? Não tem como. Nem todos vão ser utilizados, tá? Apesar desse jogador aqui que eu vou falar, ele foi incorporado, sim, ao elenco profissional, mas o Abel deu o aval aí, não vai utilizar o jogador e deu o aval para essa negociação, tá? Trata-se aí do zagueiro Juan Santos, de 19 anos, campeão da Copinha. Juan Santos aí foi negociado com o Cruzeiro e terá multa recisória de 60 milhões de euros, hein? 312 milhões de reais, é, rapaziada, lá o Ronaldo tá, né? O Ronaldo que acho que tem o Valladolid lá na Espanha e agora também tem o Cruzeiro, né? Aqui no Brasil, administrado aí pelo fenômeno. Acaba de negociar, acaba de adquirir o zagueiro Juan Santos e já coloca a multa recisória lá em cima, hein? 60 milhões de euros, 312 milhões de reais, hein? Acho que foi um bom negócio aí para o Cruzeiro, hein? Para o jogador de 19 anos. Os valores da negociação não foram revelados, tá? Mas o Palmeiras, vale lembrar aqui, tá? Teve o aval do Abel aí, né? E o Palmeiras ficou com 30% do jogador. O Palmeiras só aceitou essa negociação por conta dessa porcentagem aí, tá? O Palmeiras ficou com 30% do jogador. Com isso, 60% dos direitos aí são ligados, né? Vão ser ligados ao Cruzeiro. E 10% que restou pertence ao próprio jogador. O Juan Santos, como eu já havia falado, chegou aí a integrar o elenco profissional, mas não foi utilizado por Abel Ferreira, que deu aí o aval para o Verdão liberar o jogador para ser negociado com o Cruzeiro. Beleza, rapaziada? Então essas eram as notícias aí. Muita coisa para passar para vocês nesse segundo vídeo aí dessa sexta-feira. Então já peço para que você deixe o like, não se esqueça. Já se inscreva também, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Vou ficando por aqui se pintar mais informações aí ao longo da tarde, né? O restinho da tarde, decorrer da noite, a gente volta para deixar vocês bem informados. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Tamo junto e avante palestra!